Agora vamos falar de produtos de alta qualidade, vamos falar da Softies, um dos maiores fabricantes de fraldas infantis do Brasil. A Softies tem uma linha completa pra você, confira só comigo. Sabe quem é essa aí da sua tela? É a nova fralda Lupin Looney Tunes, agora com mais absorção. Aí você troca menos, é tudo de bom, gente. Ah, e essa aí do lado é campeã, é a melhor fralda premium do mercado, a Babysack Premium. Ela tem cintura elástica, com mais conforto e melhor ajuste, muito mais absorção e no tamanho hiper tem mais tiras pelo menor custo. E essa agora do telão que vai aparecer pra você é a Babysack Shortinho Premium, veste como um shortinho, olha lá. Oferece mais conforto e praticidade com a absorção da Babysack que você já conhece, vai vendo. E você encontra todos os produtos da Softies, sabe aonde? Nas melhores farmácias aí, pertinho da sua casa, da região serrana, nas drogarias Cristal, na região sul-fluminense, nas lojas Drogatur e em campos e região em todas as lojas da Única Farma.